Música Quero, tudo quero Sendo entregar meus projetos Deixar-me guiar nos caminhos Que Deus desejou pra mim E a alma está Vou perseguir O que Deus desejou pra mim Vou perseguir E a alma está querendo Do que vou começar Realizar O sonho que Deus trouxe O que Deus trouxe E a alma está querendo E a alma está querendo Eu posso, tudo posso Naquele que me fortalece E nada E ninguém no mundo Vai me fazer Desistir Me perseguir Já escolhendo a mim Vou perseguir E a alma está querendo E a alma está querendo Com a alma está querendo E a alma está querendo Mesmo quando a visão Se surma E o coração Só chora 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 O E o Cora Música A Mas A A A A A A A A certeza da vitória Sofrendo Mas seguindo enquanto Tantos Não entendem Eu vou cantando Minha história Profetizando Que eu posso Tudo Passo Ei Jesus Você tá bem, você é meu pai Vamos tirar o pézinho do chão agora Tchau, tchau.